Olá, alunos! Como estão vocês? Como vocês estão? Está todo mundo bem? Espero que sim! Aqui é a professora Alice e eu estou aqui hoje nesse vídeo especial para a gente falar sobre os nossos feelings. Quem é que lembra o que é um feeling? Conta para ti, o que é um feeling? Os feelings são os nossos sentimentos. São as coisas que a gente sente no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia. Tem dia que a gente acorda happy, tem dia que a gente acorda sad. Vocês lembram desses sentimentos? A gente já conversou sobre eles um pouquinho. Mas hoje eu estou aqui para a gente aprender a repetir esses vocabulários dos feelings. Vamos lá? Vamos aprender? Eu trouxe aqui algumas plaquinhas para ajudar a teacher. E vocês aí de casa com os ouvidinhos de elefante, olhinhos de corujinha, para prestar atenção em tudo que a tia vai mostrar. E vamos repetir comigo? Vamos mostrar que a turminha do terceiro período já conhece as formas corretas de repetir as palavrinhas? Então preste muita atenção na boca da teacher e repete aí de casa comigo. O nosso primeiro feeling, o nosso primeiro sentimento, é um que a gente já conhece bastante, é o sentimento de happiness. O sentimento de estar happy. Faz uma carinha de happy aí para mim. Happy. Feliz. Agora repete para mim essa palavrinha, bem alto. Happy. Mais uma vez. Happy. Muito bem. A gente usa essa palavrinha em vários contextos, né? Quando a gente quer desejar um happy mother's day, um feliz dia das mamães, um happy father's day, igual a gente teve agora há pouco, né? O dia dos papais. Quando a gente quer desejar um happy birthday, um feliz aniversário. Então a gente sempre coloca a palavrinha happy, que significa feliz. Muito bem. Mas ao contrário de estar happy, a gente pode estar sad, sad. Mostra para mim como que faz uma cara de sad. Uma carinha de triste, triste, triste. Faz aí uma carinha de sad. Nossa, estou muito sad hoje, porque eu não estou vendo os meus alunos, os meus students aqui na escola. Mas aí eu fico happy, porque eu lembro que eu vou ver vocês pela telinha. Mas aí vamos repetir comigo a palavrinha. Sad. Sad. Mais uma vez, bem alto, bem alto. Sad. Very good. Mas a gente também tem essa palavrinha. A gente pode ficar... Scared. Scared. Conta para mim o que significa ficar... Scared. Tomar um susto, ficar com medo. Então às vezes a gente sente medo, né? Então vamos repetir comigo a palavrinha. Scared. 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 Muito bem, turminha. Muito bem mesmo. Mas também tem aquele sentimento que vem às vezes quando a gente está se sentindo angry. Faz carinha de angry. Carinha de bravo. Olha. Repete com a teacher. Angry. O que que deixa você angry? O que que te deixa com raiva? Bravo? Mas olha só. A gente tem que lembrar que quando a gente está se sentindo angry, quando a gente está se sentindo com raiva, a gente tem que parar, ó. Respirar fundo várias vezes para a gente ficar calmo, né? A gente não pode fazer as coisas, ó. Sentindo o sentimento de angry, a gente vai acabar maltratando alguém, vai acabar desrespeitando o papai e a mamãe. Então por isso que a gente tem que, ó, respirar fundo para a gente ficar, ó, calmo, calminho, calminho. Então vamos repetir comigo mais uma vez, ó. Angry. De novo. Angry. Muito bem. E olha só, para terminar, vou falar até baixinho esse sentimento, ó, esse feeling. Tem alguém sleepy aí? Tem alguém sentindo, ó, soninho? Esse aqui é o nosso coleguinha e tal. Com soninho, faz aí carinha de sono. Muito bem. Então agora vamos repetir com a teacher para terminar, ó. Esse daqui, ó, é o sleepy. Sleep. Quando a gente quer chamar alguém de dorminhoco, a gente pode falar assim, ó, Sleepy head. Você, ó, you are a sleepy head. Você é um dorminhoco. E aí, será que tem alguém aí de casa que está, uh, sleeping? Espero que não, né? Espero que vocês estejam bem awake, bem acordados. Então esses foram, ó, os feelings que nós estamos aqui para aprender. Mas agora eu quero combinar com vocês uma coisa muito importante. A gente aprendeu uma song que a gente tem cantado já há algumas aulas. De vez em quando a teacher traz ela para cantar com vocês, que é a música dos feelings. Vocês lembram da song? If you're happy and you know it, clap your hands. Vocês lembram? Vamos, ó, praticar agora. Então a teacher vai voltar com a song. Então eu quero ver todo mundo de pé. Coloca o papai, a mamãe, o father, a mother para dançar com vocês. E vamos lá. Let's go! If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Se você forar, 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 se você for Se você está, secarem, secarem, secarem... Oh, não! Se você está, secarem, secarem, secarem... Oh, não! Se você está, secarem, secarem, secarem... Oh, não! Se você está, secarem, 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 secarem! Se você está, secarem, 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 secarem! Se você está, secarem, 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 secarem! Secarem, 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 secarem! Baby, sleepy, sleepy! Take a nap! Se você é feliz, 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 clave em suas mãos. Se você é feliz, 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 clave em suas mãos. Se você é feliz, 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 clave em suas mãos. Sí! A dutra do que quede, quede, quede. Você gosta de brocoles? A nossa fila em soma. E agora, nós estamos prontos para cantar. Já aprendemos a soma. Eu quero ver todo mundo cantando comigo na nossa aula síncrona, hein? Porque vocês já conhecem essa soma. Então, pratica bastante aí de casa para a gente poder se divertir na nossa próxima aula, hein? Espero vocês, ó. Kisses. Bye, bye.